Mãe Se abraçar E no teu colo me deitar Para aliviar meu grito Sei Como é triste acordar Procura e não encontrar Aquela que é meu mito Deus Vou tentar Me conformar Pois sei que ela Está Com você no infinito Eu Sou filho mais triste do mundo Meu sofrimento É profundo Vou não Ter ele em minha vida Deus Está Com ela lá no céu Cubra pra sempre Com seu véu A minha mamãe querida Mãe Mãe Hoje não vou poder te ver Mas Mas vou cantar pra você E pra todas Mães desse mundo Mãe Mãe Vou Vou Gritar pro mundo inteiro Ouvir O amor que sinto Por você Nada vai nos separar Hoje Hoje É o dia É o dia da minha princesa Minha heroína Minha riqueza Porque eu Porque eu vivo a cantar Vou Gritar pro mundo inteiro Ouvir O amor que sinto Por você Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar